Brinquedos Fx Esse é o brinquedo piloto que a gente vai estar apresentando pra vocês Até então alguns que não conhecem nada esteve com esse brinquedo É um brinquedo onde a criança efetua a gravação do microfone, certo? Apertando o pedal e ao efetuar a gravação do microfone usando o pedal Ela aperta o brinquedo no aparelho e aí aquele som que ela gravou na música Ela começa a se repetir Então esse brinquedo entra numa reflexão de enravação E aí a criança vai montar a música dela de acordo com a criatividade que ela vai Ele usa um aparelho profissional, conhecido como Loop Station E pode montar E a ideia surgiu basicamente em cima desse brinquedo E aí ele vai efetuar a gravação E aí ele entrou numa repetição, que é uma ideia do primeiro é construir E aí agora a gente tá fazendo uma segunda gravação, tradicional, com o artigo Aí tem uma maneira tradicional, que é uma opção de mensagem, uma coisa mais profissional E aí depois ele começa a cantar, ele é o músico que ele mostra Ele expõe as ideias dele dos brinquedos, que baseam o fato da Brinq, o site da Brinq como referência Que é a associação de brinquedos do Brasil Aí nesse documento, que a Brinq divulga um brinq com um documento todos os anos Que tem estatísticas de vendas, setores, segmentos e diversos baixos de preço de brinquedo também Custa isso no documento deles Aí com a pesquisa da Brinq, com o documento da Brinq Nós conseguimos chegar a nossa demanda mensal, nossa demanda anual Que é em torno de 20 mil É que alguns dados que nós temos aqui De todos os segmentos que a gente quebrou, que a gente fatiou Pra chegar no nosso mercado Que é um mercado bem estrito, bem específico Que é cerca de 80 mil brinquedos por ano Só que é uma concorrência pequena Não são muitos brinquedos, mas a concorrência bem estreita Deixa eu passar por aqui É, aqui é o número que você vê agora topo De 80 mil que é o nosso mercado A nossa demanda é atingir 23% da sapatilha Tem um share de 23% no ano Então vamos ver a gente atacar o público, né? E fazer parcerias pra agregar valor ao nosso produto E fazer divulgação inteira Porque o foco maior do nosso brinquedo Seria os varejistas de mercados, de shoppings Vender pra, não diretamente pro público que vai consumir Mas sim pro varejo E aí em seguida, se nosso produto se firmar Dando resultado, dando lucro A gente entra no marketing agressivo E pra isso, a gente fazia a demonstração do brinquedo Em canais infantis, como o Bom Dia e Companhia A gente teria a Maísa ou o Mude como o nosso criador E aí, por exemplo, no caso da Bom Dia e Companhia Tem aquela boleta, né? Vocês podem ver que a gente já colocou lá o... Na verdade é uma forma de divulgação, né? Propaganda na TV de horários específicos Propaganda na internet E continuaremos com uma divulgação nas cenas Pra gente conversar sobre esse esse melhor nosso produto E, pra fechar, a gente tem informação do produto O produto tem aí, aproximadamente, 50mm de espessura 340mm de largura 800mm de comprimento Isso seria o tamanho da caixa A gente tem que obedecer algumas normas Pra que a gente consiga vender esse brinquedo no mercado Então essas normas aqui, são as normas específicas Pra que a gente consiga colocar esse brinquedo ali E com o marketing de cativação das crianças, né? A gente fez um comercial Uma primeira proposta que ia ser colocada nas cenas Nessa propaganda de TV Chegou o primeiro evento Um brinquedo Um brinquedo musical Voltado para as crianças Use sua criatividade Basta você mesmo sua música Aperte o botão gravar Pise no pedal E grave seu som Aperte o som Aperte o play Pise no mesmo pedal E curta seu som Junte seus amigos E faça uma festa Olha esse o ácido musical Veja a questão de uma criança ao ganhar Luper e Féus Ele tem uma criança feliz Conta o seu local efeitos.